Olá, galera! Aqui é a Rei e eu vim fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Estamos aqui com a véia, a professora malvada, galera! A professora que nos assusta todos os dias aqui no canal, galera! E hoje nós vamos trollá-la mais uma vez! Mas, galera, lembrando, é muito importante, a gente não deve trollar, principalmente os mais velhos, não devemos trollá-los, devemos respeitá-los, belezinha? E isso é só um game, vocês já sabem disso, né? Eu sempre falo isso. Então, bora lá, galera! Gente, já vai deixando muito like, já vai se inscrevendo no canal, já vai ativando o sininho e já já eu vou deixar a palavra secreta. Confere se tá inscrito no canal, belezinha? Porque às vezes você acha que tá e não tá. E confere o sino, hein? Pra ser o primeiro a receber os games. Bom, galera, hoje o que nós vamos fazer? Da última vez, nós trollamos a professora malvada, a árvore dela, sem ver as câmeras e sem o som. Deixa eu até abaixar o som aqui, acho que já tava baixo. Hoje nós vamos trollá-la novamente sem câmeras e sem som. Será que vamos conseguir? Da última vez, eu acho que a gente conseguiu até de primeira, né? Vamos ver aqui, ó. Hoje a gente vai fazer esse Santa's Little Helper. Beleza? Bora lá! Uma coisa que Michi adora mais que tudo é eggnog. Eggnog, galera, é uma bebida de Natal, típica de Natal, muito famosa lá fora, né? Aqui no Brasil a gente não tem o costume. Então, a gente vai ter que fazer o eggnog dela ficar especial. Mas a gente sabe muito bem que nunca é especial pra bom, né, minha gente? Então, bora lá. Vamos ver. Gente, olha ela com a bebida no liquidificador com eggnog. Bebendo direto do liquidificador! Como assim, véia? Ai, gente, que porquinha. Ela ainda deu um arroto. Olha isso. Gente, não posso se equipar. É o desafio. E a gente vai ter que achar alguma coisa para acabar com o drink dela. Gente, deixa eu tirar aqui a câmera. Como vocês sabem muito bem, eu não lembro muita coisa desses capítulos, porque eu já joguei há muito tempo atrás o capítulo 3. Mas vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui no depósito, né, gente? Sempre tem alguma coisa no depósito, mas hoje não tem. Hoje não tem. Deixa eu pegar aqui, ó, o martelo pra gente sair abrindo a casa. E eu quero ver o que vocês acham de eu fazer uma série também sem usar ferramentas. Ia ser difícil, né, gente? Já é difícil sem as câmeras. Bom, vocês sempre me ensinam, porque vocês são top. E a gente já aprendeu que a gente pode olhar aqui pra ver o que a gente vai precisar. Canela? Pra que a gente vai... Eu, hein? A gente vai precisar de canela. Eu acredito que a canela esteja na cozinha. Gente, eu não sei o que é melhor. Se a gente vir por aqui, ou se a gente vir por trás. Eu tô com medo de dar de cara com a veia. Ai, meu nosso senhorinha. Ai, ela tá vendo TV. Tá ligada a TV. Ah! Ela tá vendo TV sim. Ela veio aqui pra me pegar, gente. Deixa eu entrar por aqui. Vai, 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 Renatinha. Acho que consegui fugir, hein? Gente, eu só percebi porque a TV tava ligada, cara. Meu Deus do céu. Espero que ela não esteja por aqui. Ai, mamãezinha. Gente, tô com medo. Eu vou ver se ela tá na sala. Eu vou abrir aqui pra ver. Ai, lasqueira. Que medinho de dar de cara com ela. Olha ela lá. Ela tá na sala, galera. Ela tá na sala. Tá vendo ela ali, gente? Eu vou ter que esperar. Ai, ela me viu? Eu acho que ela me viu. Não, não, não me viu. Não tô correndo. Oh, meu Deus. Tem um quadro dela. Oh, ela tá subindo, galera. Vamos esperar ela subir. Pra gente ir lá na cozinha. Com menos medo. Ai, minha nossa senhorinha. Sobe, sobe, velho. Beleza. Vamos, 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 vamos. Ah, ela viu. Eu tô correndo. Como é que ela viu, gente? Impossível. Eu esperei muito. Eu ainda tô correndo. Socorrinho, mamãezinha. Entra aquizinho. Meu Deus, eu ainda tô correndo. Gente, agora eu fiquei cheia de medo. Deixa eu entrar aqui. Meu Deus do céu. Cada capítulo que passa, fica mais difícil. Onde ela tá? Olha ela lá. Olha ela lá. Oh, mamãe. Onde ela vai? Eu tô com medo. Acho que eu vou... Ah, já sei. Eu vou por aqui, gente. Vou entrar na cozinha por aqui, que ela não vai ver a gente. Vamos ver se a gente consegue ver ela daqui, ó. Vamos ver. Ai, medo. Ela tá subindo. Vocês viram? Ela lá na escada. Beleza. Estamos com mais tempo. Ah, eu lembro mais ou menos desse. Que a gente tem que colocar o ovo podre ali, não é isso? E pra descobrir qual é o podre, é o ovo que não boia, não é isso? Gente, vamos lá. Então, a gente tem que pôr os ovinhos aqui. Será que é esse já o podre, gente? Deixa eu ver. Ué, tá tudo afundando. Ah, tá. O que boiou é bom, né? Não é isso, gente? Eu acho que era isso. Vamos ver. Esse boiou também. Então, a gente tem que pôr o ovo podre lá. Beleza. Ah! Mamãezinha! Gente, eu não esperava. Por essa, eu não esperava. Vocês viram? Minha nossa senhorinha, mamãezinha. Socorrinho! Vamos de novo, vamos de novo. Ai, galera. Que tensão total que foi, né? Na verdade, tipo assim, foi inesperado. Eu tava ali de boa hora. Não vi ninguém do meu lado. Mas bora lá de novo. A gente vai conseguir. E pelo que eu lembro, eu tô na dúvida se o ovo que afunda é o podre ou o que boia é o podre. Eu acho que o que afunda é o podre. O que afunda é o podre. Vamos lá. Eita, Renatinha. Gente, eu não tenho costume de fazer bolo. Eu sou péssima... Eita, deixa eu tirar a câmera. Eu sou péssima na cozinha. Péssima. Quem cozinha aqui é o Rui. Então, não sei muito bem dessas coisas, não. Vocês que tinham me ensinado da outra vez. Mas eu acho que o ovo que afunda é o ovo podre. Então, vamos lá tentar de novo. Meu Deus, eu acho que não vai ser fácil, não. Essa daqui tá difícil, hein. Eu vou fazer que nem eu fiz da outra vez. Eu vou pela frente. Porque aí a gente consegue ver onde ela tá. Aqui, ó. Vamos dar uma fuchicada. Será que ela tá vendo TV de novo? Acho que não, hein, galera. Acho que eu vou... Opa. Acho que eu vou entrar por aqui. Ai, eu devia ter olhado aqui, ó. Pra gente ir indo por aqui pra cozinha. Beleza. Gente, eu falo baixo que parece que eu quero que ela não ouça. Eu começo a ficar com medo e falo baixo. Ai, mamãe. Vamos ver se ela tá na sala ou na cozinha. Aqui dá pra ver perfeita. Ó. Gente, acho que ela não tá por aqui. Ela não tá parecendo... Uuuuh! Vocês viram ela ali? Ela tá ali, gente. Ela tá ali. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tocar a campainha. Porque quando toca a campainha, ela sobe. Vamos ver se essa tática vai funcionar. Ao invés dela vir atender, ela sobe. Parece que ela não gosta de visita, sabe? Vamos lá, gente. Você não gosta de visita, né, véia? Ah lá, eu vou tocar a campainha de novo pra ver se ela sobe. Vai. Vai, vai, vai. Vamos ver se ela tá subindo. Subiu, ó. Tá vendo, gente? Tá vendo? Ela tá subindo. Então, beleza. Vamos aproveitar que ela tá subindo. E vamos para a cozinha. É agora. Ai, que susto! Ai, gente. Eu tomei um susto muito grande porque deu um barulho aqui na porta de onde eu tô. Acho que foram meus cachorros. E eu achei que fosse no jogo. Eu fico tão ansiosa. Ai, meu Deus. Vamos ver, então. Eu vou pegar o primeiro que afundar. Eu já vou colocar lá. Vamos ver se era esse que afundava. Era esse. Beleza. Vamos pegar. Ué, mas por que eu não consigo pegar mais? Ih, lasqueira. Pera aí, gente. Eu tenho que colocar todas? Será? Ou eu só consigo pegar os que boia? Então, tem que ser o que boia, gente. Deve ser isso. Quer ver? Tá tudo afundando. Qual o erro disso? Ai, mamãe. Essa velha vai chegar aqui. Todos afundaram. Ah, agora eles estão boiando. Mas eu não consigo pegar mais. Eu não consigo pegar mais. Não aparece mais pra pegar. E agora, gente? O que eu fiz de errada? Find spoil. Opa. Eu acho que não era pra eu ter colocado todos aqui. Tá vendo, gente? Ah, agora consegui. Agora tá aparecendo. Mas só pra aquele de lá. Então, tem que ser o que boia é o podre, galera. O que boia é o podre, galera. É isso mesmo. Eu sou muito ruim na cozinha. Vamos ficar calma. Meu Deus. A velha tá descendo. A velha tá descendo. Gente, gente. Calma, calma. O que eu vou fazer? Eu vou lá de novo tocar a campainha. Eu vou lá de novo tocar a campainha que eu tô com medo. Então, o que boia é o podre, Renatinha. Aprende a cozinhar, Renatinha. Aprende a cozinhar, senão você vai fazer bolo podre todo dia. Vamos ver aqui, gente. Eu tô com medo. Vamos tocar a campainha pra ver se ela sobe de novo. Vai ter que ser nessa tática. Eita. Será que ela vai subir ou vai vir pra cá? Tá subindo de novo, ó. Tá vendo, ó? Beleza. Vamos aproveitar agora. Vamos voltar lá pra cozinha. E vamos colocar o ovo podre no eggnog da velha. Ô, meu Deus do céu. Que tá sendo difícil esse. Porque toda hora ela desce. Mas eu acho que deve ter que pôr alguma coisa pra esconder o sabor, né, gente? Ah lá, ó. Sabia. Deve ser isso a canela. E onde tá essa canela? Ai, meu Deus. Fósforo. Ai, meu Deus. Que a velha vai aparecer. Eu tenho certeza. Ai, mamãezinha. Socorrem. Cadê a canela? Cadê a canela? Ela não tá... Tá em cima da minha... Não deu tempo. Eu tentei correr pro outro lado, mas a minha mão foi pro outro. Ai, meu Deus do céu. Tá difícil esse. Gente, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro procurar a canela agora. Já que a gente sabe que precisa. Galera, entrou o anúncio aqui. Eu vou primeiro procurar a canela. E depois eu vou ver o lance do ovo podre. Que é o que boia. Então, beleza, gente. Meu Deus do céu. Que tensão que é. Que tensão que é. Ó, lá vem o arroto podre. Ô, meu Deus do céu. Ah, minha Nossa Senhorinha. A gente vai conseguir, hein, gente. Tenho fé, hein. Vamos lá. Deixa eu tirar daqui. Tirar a câmera. E bora lá. Bom, gente. Vou nem pegar o martelo pra não perder tempo. Vou já aqui direto. Ver se... Eu toco aqui pra ver se ela sobe. Toca bastante. E vamos ver se ela vai aparecer subindo por ali, galera. Ou se ela já estiver em cima, ela vai continuar em cima, né? Vamos lá. Vamos lá, gente. Aqui ela não tá. Aqui ela não tá. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, mamãe. Medo de dar de cara com ela. Aqui também não. Ai, meu Deusinho. Socorrinho. Eu to começando a ficar cheia de medinho. Ai, meu Deus. Eu não lembro os armários que eu tinha olhado. Eu acho que eram aqueles. Deixa eu olhar esses. Tá ali em cima, não é aquilo? Tá aqui, gente. Tá aqui a canela. Nem acredito. Ai, vamos lá. Vamos lá ver os ovos. Ai, calma, gente. Primeiro eu vou olhar se ela tá descendo aqui. Porque eu tô cheia de medo. Eu tô toda cagada. Ela tá lá em cima, gente. Olha lá, ó. Vocês tão vendo ela passar no corredor lá em cima? Ai, minha nossa senhorinha, mamãezinha. Ai, eu tô com medo dela descer por ali. Vamos, 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 Renatinha. Vai, vai. Você vai conseguir. Vamos tacar o ovo podre. Ah, meu Deus, que o ovo desceu. A gente precisa do ovo que suba. Ah, mamacita, socorrita. Eu tô com muito medito. Vai, vai. Cadê? Um subiu. Subiu. Beleza, beleza. Vamos ver só se ela não tá vindo pra cá, gente. Que eu tô com muito medo. De agora, justo no final da troll. Parece que não, hein. Parece que não. Só se ela vier por aquela porta. Ai, eu vou por armadilha lá. Vou por armadilha lá. Porque ela sempre desce por aquela porta. Vou por armadilha aqui, ó. Que é onde ela sempre vem. Aí. Beleza. Que aí a gente consegue ver se ela vem. Ela sempre desce por ali. Vamos dar a última olhada se ela não veio por aqui. Beleza. Acho que não. Tá bom. Então, agora é só colocar o ovo e a canela. Não é isso, gente? Ovo podre. Vai, ovo podre. Canela. E agora vamos fugir. Vamos fugir. Não acredito. Eu não acredito nisso, minha gente. Que que foi isso? Que quase voou meu telefone. Achei que já tinha terminado, gente. Vamos mais uma vez. Galera minha, nossa senhorinha, mamãezinha, socorrinho. Que quase que meu telefone vai longe agora. Gente, surreal. Surreal. Vamos tentar de novo. Meu Deus, que susto. Quem tomou esse susto junto comigo, comenta aí. Aliás, eu não coloquei a palavra secreta. Vou colocar agora. Ovo, beleza? Como tem que colocar o ovo podre, as primeiras pessoas comentarem ovo vão ganhar coração. Vamos ver quem tá vendo o vídeo inteiro, hein? Quem viu o vídeo inteiro vai comentar ovo. Vamos lá, minha gente. Ô, minha nossa senhora. Gente, a gente tava no finalzitos da troll. Inacreditável. Vamos fazer a mesma tática. De tocar a campainha pra ela subir. Sobe, véia. Ô, meu deusinho, socorrinho. Ó, não tô vendo ela por aqui. Vamos ver se ela tá aqui pelos lugares daqui. Opa. Ah, não. Era almofada. Eu achei que ela fosse almofada. Beleza, galera. Eu espero que ela suba, porque a gente tocou pra subir. Agora a gente já sabe onde tá tudo. Então, é só a gente ser sagaz. E não... E não dar moles. Não esperar muito. Vamos ver se agora vai, galera. Deixa eu ver se eu consigo ver ela daqui. Não estou vendo ela daqui. Ah, tá lá em cima. Tá lá em cima. Tá lá em cima. Eu vou pôr de novo a armadilha ali. Pra caso ela venha por aqui, a gente consegue segurar ela. Beleza? De repente, ela até caiu na armadilha e a gente não viu, né, gente? Vou pegar aqui a canela. Vamos correr, vamos correr, vamos correr, Renatinha. Vou pegar aqui o primeiro ovinho que boiar. Boie ovinho, por favor. Ah, meu deus, afundou. Ah, meu deus. Ih, boiou, boiou, boiou. Boiou, beleza. Beleza, vamos lá, galera. Ovo podre, canela. E agora vamos sair correndo. Antes que eu venha, venha. Ai, mamacita, essa corrida. Acho que agora a gente consegue, hein, galera. Acho que agora a gente consegue. Oh, meu deusinho, que não foi fácil, não. Essa foi, acho que a mais difícil, gente. Eu acho que essa foi a mais tensa, hein. Foi a mais difícil de fazer sem as câmeras. E vamos ver se deu certo mesmo, que eu não lembro 100% de como era, né. Mas eu acredito que seja isso. Vamos ver se deu certo. Gente, foi muito emocionante esse daí. Ó, eu falei a palavra secreta, hein, galera. Coloquem a palavra secreta aí. Não esqueçam. E, galera, lembrando, nós não devemos trolar as pessoas, muito menos os mais velhos, beleza? É só um game. E vamos ver se a gente vai conseguir. Minha nossa senhorinha, cara. Esse último susto que eu tinha finalizado, a troll, e ela me pegou. Vamos ver. Ué. Ai, que susto. Achei que ela tinha percebido. Oh, meu deusinho, que arrutão, véia. Minha nossa senhora. Eita, que deu dor de barriga na véia. Eita, que ela tá segurando o bumbum, gente. Olha isso. Meu deus do céu, a véia teve uma dor de barriga. Oh, não chegou no banheiro a tempo, hein, será? Ai, meu deus. Vamos comemorar, minha gente. É a dança da galinha. Pó, pó, pó. Pó, pó, pó. Eu trolei sua bebidinha. Pó, pó, pó. Pó, pó, pó. E deu dor de barriguinha. Pó, pó, pó. Pó, pó, pó. Galera, gente, foi muito emocionante esse. Deixa muito like. Não esquece a palavra secreta. Se inscreve no canal. E nos vemos no próximo game. E aí E aí E aí E aí Obrigado.